Em quantos dias chega uma compra feita pela Banggood? Então é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala galera, beleza? Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo vou te falar um pouco mais sobre a Banggood, em quanto tempo chega, os pedidos, os pacotes, o prazo de entrega e muito mais. Então esse vídeo está muito top. Preparei esse vídeo especialmente para você, para te ajudar, ok? Então agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Banggood, te mostrar tudo, em quanto tempo chega e muito mais. Então vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Banggood. Então nesse vídeo, um vídeo bem breve, bem rápido para você, vou te passar algumas dicas e te falar em quanto tempo chega uma compra feita pela Banggood. Eu pessoal, particularmente, já comprei muito, mas comprei muito mesmo aqui na Banggood, tá? Todas as coisas que você compra na Banggood, vem diretamente do estoque da China, estoque chinês, certo? Então em quanto tempo chegam os produtos? Olha só pessoal, desde que eu compro na Banggood há mais de dois anos já, ok? Sempre chegou os meus produtos no máximo, dos máximos, um mês e dez dias, o máximo, tá? Mas geralmente, a maioria dos produtos chega de vinte a vinte e cinco dias. Para mim, eu moro no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, tá? Que é lá embaixo do Brasil. Talvez para você chega um pouco antes, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tudo mais, tá? Mas eu que moro lá embaixo, na ponta do país, Rio Grande do Sul, demora um pouquinho mais. Vinte, vinte e cinco, trinta dias, no máximo dos máximos, tá? E mais uma coisa, se você quer saber, por exemplo, ah, eu quero comprar na Banggood um Xiaomi. Você consegue descobrir em quanto tempo chega esse produto para você. Quer saber como? Então, suponho você queira comprar um Xiaomi aqui na Banggood, Xiaomi. Vou botar um Xiaomi aqui, pesquisar, belezinha? Então, vou procurar um celular que eu quero comprar. Suponhamos que eu queira comprar um Xiaomi Redmi 9A Global. Esse daqui, ó. Está custando noventa e dois dólares. Super barato. Certo? Super barato. Deixa eu botar aqui no Google. Novecentos e dois dólares em reais. Quanto que está esse celular aqui? Olha, pessoal. Quatrocentos e oitenta e nove reais esse celular aqui na Banggood. Aqui no Brasil deve estar uns mil, mil e duzentos, se não mais, tá? Então, como que eu sei em quanto tempo vai chegar esse produto? Você clica aqui em comentários, que são avaliações de pessoas que já compraram o produto. Clica aqui em cima. Tá? E você procura por pessoas que comentaram que tem o país Brasil aqui, a bandeirinha do Brasil. Deixa eu procurar. Ó, brasileiro. Geralmente, pessoal, as pessoas do Brasil comentam em quanto tempo chegou. Tá? Olha só. Já mais de dois meses com o celular que comprei para o meu filho. Eu só tenho elogios ao aparelho. Muito bom mesmo pelo preço. Recomendo. Bonito e barato. Aqui ele não falou em quanto tempo chegou. Mas deixa eu procurar outro. Ó, chegou rápido. Só que ele não falou em quanto tempo chegou. Talvez eu vou achar aqui, ó. É, deixa eu procurar aqui algum comentário. Excelente produto, brasileiro. Ó, demorou muito para enviar. Aqui demorou muito para enviar para a pessoa. Mas o demorou muito, pessoal, geralmente é o mês, o mês e pouquinho. Tá? As pessoas não têm muita paciência para esperar, não. Deixa eu ver se eu acho algum comentário de outro brasileiro aqui. Ó, tinha o brasileiro ali também. E geralmente, pessoal, eu me baseio em comentários de pessoas do Brasil que compraram para comprar o produto também. Tá? Ó, brasileiro aqui. Ó, foi entregue em poucos dias de atraso após a data prevista. A data prevista, pessoal, é mais ou menos um mês. Então, deve ter chegado em um mês e um pouquinho para ele. Tá? Mas geralmente, muitas pessoas comentam, ah, chegou em 20 dias. Chegou em 30 dias. Ó, aqui nenhum comentário, também não, de quantos dias chegou. Geralmente, muitas pessoas comentam. Não sei porque aqui eu não estou achando. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui do Brasil? Não tem. Em quantos dias chegou? Entrega rápida. Aqui, ó, entrega rápida, mas não colocou em quantos dias. É do Brasil também. Certo, pessoal? Mas, se você buscar aqui nos comentários, você vai achar pessoas que comentaram em quanto tempo chegou, se valeu a pena ter comprado, ou você já consegue ter uma boa noção se o produto é ou não para você, tá? Você tem mais segurança em estar fazendo a compra. Então, sempre olhe os comentários, ok? Que você vai se dar muito bem. Belezinha, pessoal? É, aqui eu não achei nada, nenhum comentário até o momento, mas eu vou descobrir isso. Eu quero mostrar para vocês. Tem celulares que são muito bem vendidos aqui na Banggood, principalmente brasileiros comprando, certo? Olha aqui, o Xiaomi Mi 11 Lite. Deixa eu ver aqui, avaliações. Ó, 40 dias de espera, pessoal, para chegar aqui, ó, já comentou um brasileiro, ó, bandeira do Brasil, 40 dias. Certo? Que nem eu falei, um mês e dez dias. Foi o máximo para mim, para ele também, demorou um mês e dez dias para chegar. Certo? Então, você vê os comentários, sempre tem algum brasileiro comentando aqui alguma coisa interessante. Enquanto o tempo chegou e tudo mais. Vale a pena se basear em comentários de pessoas que já compraram o produto, ok, pessoal? Então, esse aqui é o vídeo. Vale muito a pena comprar na Banggood. Chega rápido. No máximo, 20, 25 dias. Mas, olha os comentários para verem quando o tempo chegou, ok? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Deixe se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante, me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto, valeu! E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tamo junto!